Vamos falar aí rapaziada, trazendo mais um vídeo insano, então já deixa o like, já se inscreve, estamos até nós aí tropa, hoje eu vim trazer aí a data aí do meu jeito que tá aí, então bora que bora que o vídeo está insano. Sorvete galera! Como é que é rapaz? Primeira coisa que eu vou estar ensinando é como vocês instalarem, tá certo? Primeiro passo aí vocês vão estar instalando aí o download da minha data aí, depois vocês baixarem o site, vocês vão ter que terminar, se eu me lembrar aí eu vou estar deixando eu terminar na descrição aí, então bora, vocês vão estar dando dois cliques nele, pronto, abriu essa página aqui, vamos ver aqui ó, tá tudo certinho aqui ó, dá uma olhada aí, tá tudo certo, ó, deixa eu ver se tá com uma dor, tá tudo certinho, beleza, tudo certinho, agora vocês voltam aqui né, volta, coloca na sua área de trabalho, eu não vou cuidar aqui né, eu já tenho né, foi o que fiz né tropa, eu uso crédito tudo aí, eu vou estar deixando na descrição dos mods e etc, algum que eu saber, tá ligado? E aí 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 ela bem da hora ela é uma das minhas armas preferida também tem a a quem quiser quem quiser servidor que eu vou voltar fazendo o jogo especialmente essa aqui é a cá a cá tá bem da hora de sacar até no começo nem sabia que era uma casa achei que era um M4 que é do tipo depois que eu fui perceber e tem várias outras tá ligado que eu não sei qual é o ID tá ligado mas aí é só vocês ir procurando aí com calma aí troca tem muitos modificados aí que eu já vi tá ligado os caras usando mas só como eu já disse eu não sei o ID tá ligado que eu não sei todos os caras de de todas as armas só sei de duas por enquanto é então é isso aí troca eu vou tá mostrando em algum também quando vocês forem usar aí alguns carros é ai também desculpa se a qualidade tiver ruim é quando vocês forem usar algum carro tipo esse Dodge Charge esse Dodge Charge é do é eu vou tá deixando também os outros veículos aí tá ligado qual que tá modificado no qual tá ligado esse Dodge Charge ele tá modificado no flash esse Audi R8 também tá então quando vocês quiserem pegar o Audi R8 vocês ativam o Dodge deixa off ele e joga com Audi R8 ou se vocês quiserem com o Dodge vocês vem aqui coisa do tipo tá ligado vocês entendem aí né vocês devem saber também então é isso aí troca mas vocês quiserem modificar para outros carros aí tá ligado é só vocês pegarem é trocar o nome dos carros aí para o que não tá modificado agora eu vou tá mostrando alguns das esquinhas aí troca é tem essa daqui que é a número 2 essa esquina aqui que é muito brava é a mais que eu uso tá ligado tem essa aqui é do 28 brava também demais tem essa daqui deixa eu ver se eu não tenho essa uma aqui que era o que eu tava usando ai desculpa esse aí a qualidade do objetivo é meio ruim aí ó vamos desculpa mesmo tá ligado é tem a 2 que é essa daqui né que eu já mostrei tem várias esquinhas aí tá ligado é porque eu não não sei de todas tá ligado tem essa 3 se eu não me engano uma 4 tá modificada tá é deixa eu ver se assim tá modificada é então é isso aí troca fica aí né a presinha mostrando aí todas as esquinhas aí modificada e é isso tá ligado ó tem cada esquinha brava ali pra vocês daí tá cara tem muita de 5M ó essa daqui do raridade ó muita gente procura essa gente procura esse aqui ó raridade tá no toque né minha troca tá demais essa aqui não tá modificada também não tá tem muitas aí tem muitas escinhas tá ligado mas o problema é que todos estão espalhadas tá ligado então não sei dele todos ó tem essa daqui que é brava demais ó ó ó brava demais tá ligado se eu não me engano a 20 tá modificada tá ó também essa aqui ó chave uso tá ligado minha troca chave uso não dá 19 tá modificada se eu não me engano tá do raridade também é deixa eu ver aqui a 23 se eu não me engano tá é só um esse aqui ó brava também pra quem quiser fazer tipo um vídeo de jovem ou coisa do que não sei lá né ou vocês curtem roupa dessa então não vai é não vou tá mostrando tudo como eu já disse né então só vou tá mostrando mais um aqui né se eu não me engano se eu não me engano se eu não me engano a 70 modificada é essa 70 modificada tem muita de pvp troca vocês que curte pvp aí troca tem tem muito skin de pvp aí tá ligado então espero que vocês curtam esse gta aí aí se divirta muito aí como eu tô se divertindo tá ligado então espero que vocês tenham gostado se inscreve aí deixa o like que esse esse essa data aqui tem morou muito tá ligado por fazer porque eu tive que ir atrás dos modos e atrás de tudo se vocês quiserem uma v2 eu posso estar trazendo tá ligado se tiver muito like é e sem violação aí troca então valeu é nóis eu acho que não vai bater né mas é vou tá tá pegando essa meta aí né não vai bater mas tá muito chum Tchau, tchau.